A CIDADE NO BRASIL 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 EU ACCHIO QUE POR QUALQUIER UM QUE PECASE O IRMÃO DENTRO DO GUARDA-ROUPA TERIA FEITO A MESMA COISA POR FAVOR NETERLINE ME DA ELE TECIDO COM ESTAMPA FLORAL OI, PORQUE VEIO MAIS CEDO PARA CASA? EU ACABEI MAIS CEDO HOJE Não tô atrapalhando nada aqui, né? Não, não. Imagina. Oi, Dani. Tudo bem? Ah, ah, droga. Quer saber? Eu tenho que ir. Eu tenho trabalho pra fazer. A gente se fala depois. Ok. Até mais. É, eu quero sua opinião numa coisa, se tiver um minuto. Você ficou maluco? Não, tô tentando seguir o conselho que pagamos pra ter. Só dá uma olhada na casa. Ah, não, obrigada. Escuta, eu falei com a dona, ela vai fazer um preço bom. Você já falou com a dona? Eu, já. Tô colocando em ação, não era pra fazer isso? Por que você falaria com alguém sobre comprar uma casa antes de falar comigo? Isso não é... Tá, Nathalie, você não entendeu. O lugar é perfeito. É perturbador. Eu te garanto. Não dá pra saber que aconteceu alguma coisa lá. Eu sei porque eu mesmo limpei. Eu não quero morar numa casa que teve assassinato e suicídio. Infelizmente, foi o que aconteceu lá. Tá, eu sei, mas coisas ruins acontecem todo dia. Você tá mesmo tão bem com isso assim? A gente vive no século 21, Nathalie. Todo lugar tem alguma história e aposto que não deve ser tão boa. Tá bom? Abuso doméstico, pornografia infantil, amianto... E eu não quero morar numa casa e ser assombrada pela imagem do cérebro de alguém espalhado na parede da sala de estar. E eu não quero dormir numa cama em que eu tenho que reviver a minha esposa, chupando o pau de outro cara. Kevin, você parou de se ajudar. Desistiu da faculdade. Você não falava mais comigo, nem chegava perto de mim. Eu tive um momento de fraqueza e me odeio por causa disso. Mas não pode continuar me castigando. Eu sei. Vou dormir no sofá, tá bom? Oi. Oi. Precisa ter um escritório na casa. Tá bom. E... Nós vamos ter que cortar alguns gastos. Pelo menos até esse negócio dar certo. Eu posso fazer isso. E você precisa voltar pra faculdade. Kevin, eu não posso mais ver você desperdiçando a sua vida. Tá bom. Me promete. Eu prometo. Tá bom. Uau. Obrigado por mostrar a casa pra gente. Eu sei que não é fácil. Ah, imagina. Aí, o que é aquilo ali? Ah, é uma fechadura remota. Tem um aplicativo pra instalar no celular. Nossa, eu nem sabia que isso existia. É, você vai ver que tem muita coisa assim por aqui. Tivemos alguns problemas técnicos com as câmeras, mas eu acho que é melhor ligar pra empresa pra instalar. Como vocês já sabem, o meu irmão e a esposa projetaram a casa inteira. Então vocês vão ter muita coisa cara por um preço bom. Ai, gente, espera só pra ver lá fora. É. Eu acho que essa área fala por si só. Nossa. Eu sei que não é uma situação ideal pra ninguém, mas esse quintal e o closet espaçoso, não é? Escuta, Cláudia, é claro que estamos interessados. Mas eu vou ser sincero com você. Os últimos anos foram difíceis pra gente. Eu sei que não é o que você falou, mas é o que dá pra pagar. Se você aceitar esse valor, podemos assinar a documentação hoje. A gente precisa de um recomeço. Vamos conversar sobre isso, por favor. Olha, a verdade é que não tivemos ninguém interessado em meses. Sei lá, eu acho que as pessoas se assustam com facilidade hoje em dia. Tá, coloca mais 20 mil e é de vocês. Sim, sim. Ai, meu Deus, você nem imagina o que significa pra gente. A gente também tá muito feliz de vender. E eu sei que vocês vão ser muito felizes aqui. Obrigado. Meus parabéns. Muito obrigada. Valeu, cara. Aproveitem a casa. Vem, Robert. Ai, meu Deus. É, a gente comprou uma casa. É, o Odd gostou. E aí? É linda, não é? É linda. Olha, foi aí que ele matou ela? Ah, que sinistro, hein? Obrigada. Qual é o problema? Eu já tô falando o que é óbvio. Tem bastante espaço. É perfeito pra enterrar algum cadáver. Tem certeza que foi mesmo uma boa decisão? Parece que é muito trabalho só pra transar. Só isso. Tá bom. Caso eu não tenha visto as caixas que ajudou a trazer, é... Meio tarde pra isso. Como a mamãe ou o Gandhi diriam, nunca é tarde demais. Ah, o Gandhi nunca falou isso. E a mamãe é uma idiota. Nossa, isso foi bem grosseiro. Pras duas pessoas. Um cadáver. Eu avisei. Ah, isso é trabalho seu. É... R$$! R$! 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 Ai, meu Deus. Foi daí de dentro que ele puxou ela? Danny, para! A culpa é dela. Quem mandou se esconder no closet em vez de usar a porta da sala? O quê? Tá bom, já chega, seu esquisitão. Ai, meu Deus, amor, me desculpa, você tá bem? Não sei, tá sangrando? Não, mas o que você tava fazendo? Eu tava brincando. Não tem graça. É sua vez. Não, não tô te ouvindo, eu tô dormindo. Vai lá, vai, vai. Não, não. Não, eu não quero. Ai, tá bom, tá bom. Vem, Yod. Vem cá, vem. Vem. Vem, Yod, entra. Não tem mais xixi pra sair. Vem, Yod, anda. Vem, Yod, não me zoa. Tá bom, fica aí que eu vou dormir. Meu Deus, o que foi? Por que tá me olhando assim? Você foi no banheiro agora? Não, mas o Yod foi e não teve nenhuma pressa. Kevin, tem alguém lá no banheiro. O quê? Alguém entrou aqui e foi no banheiro. E eu achei que eu fosse você. Eu achei que eu fosse você. Shhh. Não tem mais. Tchau. Gabi. Não, não tem ninguém aqui. Não é possível. Só se ele for bem magro para eu não ter visto. Você tem que dormir. É a nossa primeira noite aqui. Não fique assustada. Vamos deitar. Tá bom. Obrigado. Tá bom. O que é isso? Não, não. Eu não estou nervoso. Eu só não paguei por isso. Se for de graça, eu fico. Como assim? Não pode reembolsar. Eu não pedi. Viu minha chave em algum lugar? É, é. Está no meu nome e com o meu endereço, mas eu não pedi isso. Kevin, Kevin, a chave. Tá bom, eu vou ter que ligar depois. Oi. Onde viu pela última vez? Na mesa. Mas eu procurei no escritório inteiro e não está lá. Tá, então não deve ter visto lá pela última vez. Quer saber? Eu não tinha pensado nisso. É incrível como algumas pessoas conseguem explicar bem uma coisa. Aí. Vem cá. Desculpa, eu estou atrasada e eu dormi muito mal e eu estou com uma cara péssima e... Amor, você está linda. E vai se sair muito bem hoje. Tá legal. Isso realmente não é o que parece. Não precisa ter vergonha. É uma revista, só é estranho porque já tem na internet. Podemos só procurar sua chave? Sim, podemos. Obrigado, legal. Olha, eu já falei, eu olhei esse lugar inteiro. Não está aí. Eu juro por Deus que olhei aí. É, talvez Deus tenha tirado o dia de folga e esteja te zoando. Você não tem uma revista pornô para ver, não? Eu te amo. Também te amo. Ah, e eu sei que tem um dia corrido com o trabalho e a aula, por isso eu arrumei o seu almoço. Está na geladeira, tampa azul. Tá bom. Vai lá, cai fora. Tchau. Tchau. A minha filha mais nova, que Deus a abençoe, é terrível. Obrigada. Principalmente com as roupas dela. O tanto de presente que tenho que devolver. Poderia vestir um país inteiro do terceiro mundo. Ela vestiu três roupas sua semana passada. Acho que você tem um olho bom para as cores e textura e qualidade. Uma verdadeira empreendedora e muito inteligente. Antes de abrir a sua loja, nós gostaríamos de relacionar você com o nome da marca. É uma proposta? Olha, nós podemos montar para você entre 150 e 250 lojas até o final da estação. Essa é a parte em que eu vou embora e finjo o que vou pensar, ou eu posso aceitar agora mesmo? Não, pode ir. Não, 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 eu adoraria. Obrigada. Eu posso te abraçar? É claro. Muito obrigada. Eu vou viajar semana que vem, mas a minha sócia vai cuidar dos primeiros passos. Tá bom. Quero que modernizem a estrutura usando a fundação original. Vão ter que fazer em dupla. É, então olhe em volta e ache um colega, alguém mais inteligente que você. Pode até aprender alguma coisa. Levem isso a sério. Vale metade da nota. Sem enrolação. Podem conversar, se encontrar numa cafeteria, ir para uma casa, não me importa. Se precisar de ajuda, manda um e-mail. Não liga que eu nem atendo. Você de novo? Sim, eu. Estou te perseguindo, não sabia? É, eu imaginei. Então, Kevin? Então, Avery. Ah, está sendo meio atrevida. Ai, tá bom. A gente faz dupla, então eu vou precisar falar com você. Obrigada por deixar a coisa bem estranha. Prontinho. Tá bom, Kevin. Eu te vejo na aula. E não esquenta, porque esse vai ser o melhor último trabalho de escola em conjunto de todos os tempos. Tô avisando. Tá bom. Na história da humanidade. Tá bom. Olha, se for para me mostrar um vômito do ódio de novo, não rola. Tá, fica quieta. Está estragando o momento. Ai, meu Deus. Uau. Quem é a sortuda? Ah, quem eu? E aí? E aí? Deixa pra lá. Tá bom, eu vou sair com ódio. Pelo menos ele gosta de mim. Não, 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 não. Eu gosto de você. Ah, tá bom. Não, é sério. Obrigada. De nada. Vem cá. Imaginei que se o negócio desse certo, a gente podia comemorar. E se não desse, a gente podia encher a cara e esquecer. Você nem imagina o quanto eu precisava disso. Tô orgulhoso de você. E não só porque você virou a taça, mas você merecia isso. A gente pode fazer isso. Ah, tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tava pensando nessa noite É Foi muito bom Sentir falta do seu gemido É, eu também Principalmente quando eu faço isso Gostou? E aí 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 Ninguém Uma gatinha Para quem não devia mandar mensagem Mas tá mandando mesmo assim Para Que foi? Escrevi errado? Tá legal É tudo num cômodo só Vamos limpar rapidinho Espera um pouquinho Quem é ela? Onde se conheceram? E já viu as partes que o biquini esconde? Não, seu velho safado A gente vai se ver depois Pra fazer umas coisas da faculdade Quanto antes a gente terminar melhor Ela é bonita? É Eu não vou responder isso. Por que não? Porque ela é bonita. Não, porque não importa. Parece um castigo do carma. É, porque ela é bonita. Tá bom, só pra vocês saberem, as coisas entre mim e a Nathalie estão muito melhores agora. É, tipo, bem melhores. Tirando a alucinação paranoica, né? Tá bom, gente, vamos lá, anda. Então tá. É, tá tudo muito melhor. Se ele tá falando, mas muito melhor. Vem. Tá, não, eu passo. Por favor. Olha, Danny, eu não tenho tempo agora. Eu tenho que me arrumar pra uma reunião. Ah, qual é? Depois de tudo que eu te ajudei no passado? Sério? Quer que eu me sinta culpada? Só porque a mamãe jogou a culpa em mim. E eu também já falei pra ela que eu ia fazer um jantar. O quê? Danny, da última vez que a mãe veio, tivemos que te levar pra reabilitação. Se quiser um relacionamento com ela, vai fundo, tá bom? Mas eu já decidi faz tempo que eu não quero fazer isso. Escuta, eu nunca te pedi nada, tá? Sabe que isso é mentira, né? Oh, dia, eu brinquei com você a manhã inteira. Ela deve sumir de novo depois disso. Qual é o grande problema de um jantar triste de anos em anos? Tá. Pode vir com ela pra cá, mas isso é o máximo de esforço que eu vou fazer. Tá bom. Olha só, eu vou me arrumar pra reunião, tá legal? Tchau. A bola ficou presa. Ah, legal. Bem no meio. Ah, legal. Ah. 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 Amém. Oi, eu tenho uma reserva em nome de Dedit. Perfeito. A outra pessoa dessa mesa já chegou. Ah, que bom. Obrigada. Oi, Sumida. Nick? Bom te ver. É, igualmente. Por favor, a mesa fica por aqui. Ah, sim. Desculpa, eu não quero ser grossa, mas na verdade, eu tenho uma reunião de negócios. É, eu sei. Espera, me escuta, tá bom? Você sabe que eu não posso te ver agora, se o Kevin ficar sabendo disso... A culpa é minha, tá bom? Fala pra ele que você não sabia, e é verdade. Por que você não me falou? Porque sabia que não ia topar. É, bom, podia ter me falado alguma coisa antes de eu assinar a documentação. Eu sei. Tenho o direito de ficar brava, eu sei. Mas você tem talento, Natalie. Não vou deixar você desperdiçar uma chance por causa do que aconteceu entre a gente. É bobagem. A Annie gostou de você, tá? Eu só passei a informação pra ela. Só isso. Pode entrar? Pra reunião? Por favor. Tá bom. Cacete. Eu vou pegar mais uma dose. Tá afim? Não, eu tô bem. Tem certeza? Essa tequila é muito boa. É, eu tenho que dirigir. Cara, você sabe que a gente tem, tipo, duas horas de trabalho puxado pela frente, né? Ah, tá bom, tá. Acho que eu vou tomar. Uma lembrança de turista? Ah, quase isso. Foi um presente do meu irmão. Saúde. Saúde. E você, tem algum irmão? Ah, tem um irmão. Ah, fala sério. Ele é o mais bonito? Na verdade, ele era. Por que? Depois ele engordou? Não, ele morreu. Ai, meu Deus, cara. Nossa, eu sinto muito. Eu sou tão insensível, desculpa. Não, tudo bem. Se você... Precisa de alguém pra conversar, eu tô aqui. Tá. Não, não, não. Dado. Tem nova. T 초� broad. Não. Não. Passar. Não, não. Tchau, tchau. 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 E como isso explica o que eu vi? Alucinação paranoica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus, Od, quase me mata do coração. Sim, Net, eu dei comida pro Od. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Od, Od. O que é isso? Odie? E aí, amigão, tá tudo bem? Tá bom. Vou te deixar aí na sua. 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 Que merda é essa? Não. 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 Denny? Denny? Vou dar uma olhada lá em cima. Sim. Eu não acredito nisso. Eu já sei, ela não está lá em cima. Ah, ela deve ter saído para comprar alguma coisa. A gente sabe que ela não é muito organizada. Não, mas eu falei para ela ficar aqui e dar comida para o Odd. Beleza, eu dou comida para ele. Ah, Kevin, ele ficou sozinho o dia todo. Escuta, ele está aqui dentro em algum lugar. Odd. Odd, amigão. Odd. Ah, meu amor. Tudo bem? Tadinho. Eu sabia que ela ia fazer isso. É por isso que eu não gosto de me envolver a ela. Tenta planejar as coisas para minha mãe, daí elas brigam e eu tenho que limpar a sujeira. E é só besteira. Eu só queria que ela aparecesse quando fala que vai aparecer. Não, se preocupa com a Denny. Ela vai aparecer e, se não aparecer, fala com ela quando der. Olha, o Odd está bem. Aham. Eu vou ajeitar o jantar e você só relaxa, tá? É uma viagem como os Estados Unidos adaptam à culinária internacional. Quando fui para a China, não tinha nada desse estilo fajuto de doce com azedo. Desculpa comprar comida fora, Farrah, mas foi muito corrido. Ah, não, não, não. Obrigada, Kevin. Está ótimo. É interessante. Então, eu... Imagino que esteja trabalhando naquele seu documentário. Se está falando do trabalho da minha vida, sim, estou trabalhando no documentário. Trabalho da vida. E como está indo o trabalho? Ah, está indo muito bem. O Joaquim e eu... Quem é o Joaquim? Meu amante. Certo. Tem mais frango apimentado? Natalie, se estiver pensando em alguma coisa, eu abro as portas para compartilhar comigo. Não valeu. Eu tenho o direito de aproveitar a vida, Natalie. Quer saber? Quando tinha sua idade, eu criava duas filhas e tinha um negócio em casa. Tá. E quem bancou esse negócio, mãe? Ah, é? Foi o papai. Bebida. Cerveja, vinho e o Joaquim. Por que é tão difícil você me apoiar? Porque é difícil apoiar uma coisa que eu nunca vejo. Olha só. Eu não tenho que passar por esse tipo de assédio. O que? Assédio? É. Assédio, sim. Você é abusiva, Natalie. Na verdade, não seria uma surpresa sua irmã não ter vindo por causa disso. É. Acho que não é bem assim. Não, 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 Kevin. Tudo bem. Eu vou embora agora. É, Kevin. Ela vai embora agora. Fala pro Joaquim que eu mandei um oi. Quer saber, minha querida? Essa cara de adolescente emburrada já tá passada. Pois é. Igual a esse papo furado de alma livre. Eu acho que devia tirar do seu currículo. Eu criei duas filhas porque você largou esse trabalho há muito tempo. Isso é muito injusto. Eu sacrifiquei tudo por você e pela Denny. Ah, eu? 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 Você é uma narcisista de merda. Eu não sou narcisista, Natalie. Só se conta com coisas que te apertam. Sinceramente, a Denny deve estar na casa dela, numa recaída, usando drogas. Meu Deus, como é que você pode falar uma coisa assim? Você arrasta com as nossas vidas como um maldito furacão de câncer. Não são bem-vindos aqui. Que porra é essa? John Santos, 19. Katrina Cantor, 16. Chei Marrona, 17. Será que reconhecem algum deles? Não. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Unir os brancos? Não entendi. O que é isso? Um dos garotos copiou e colou esse post na página do Facebook. O post original tinha seu endereço nele. É um pedido para recrutar supremacistas brancos. Acha que fizemos isso? Eu ainda não sei o que pensar. Mas sei que é uma época maluca e tudo pode acontecer. Que idiota? Colocaria o endereço de casa numa coisa desse tipo? O mesmo idiota que escreveu o post pela primeira vez. O policial Richardson, acho que o Kevin está tentando dizer que nunca apoiaríamos uma coisa dessas. Nunca. Se é assim, deveriam começar a pensar em alguém que faria isso. A gente mudou para essa casa faz dois meses. Não tivemos tempo de conhecer nenhum vizinho. Nem algum inimigo de fora do bairro? Alguém com algum problema anterior? Amante, traído, querendo vingança? Não. Ou eu estou no trabalho, ou na faculdade, ou em casa. Eu não tenho tempo para fazer nada fora disso. Senhora Bedditt? Não. Ninguém. Vem cá, não tem como rastrear quem postou isso? Claro, com certeza. Se não tivessem apagado o poste original. Então é isso? E o que a gente faz? Vocês estão achando que a gente tem alguma organização nazista? Escuta, Kevin. Nathalie. Escuta, Sr. Dedditt. Nós estamos seguindo as pistas que temos. Se tiver mais informação para dividir, alguma coisa fora do comum, algum tipo de perturbação, seria de grande ajuda. Não. Não consigo pensar em nada agora. Não. Muito bem. Caso pense em alguma coisa. Cláudia, oi. Eu sou a Nathalie Dedditt. Estava passando pelo bairro e... Isso é pra você. Ah, que gentileza. Isso, tá aqui. Muito bem. Vai pegar. Vai lá. Pega, Od. A bola. Pega a bola. Legal te encontrar aqui. Oi. Pega aí. Não, tô legal. Você parece cansado e desidratado. Toma, por favor. Valeu. De nada. E valeu por me encontrar aqui hoje. Com o drama familiar da Nathalie, na casa, na faculdade, eu precisava de uma conversa normal. Fico feliz em ajudar. Seu cachorro é péssimo pra pegar coisas. É, ele é. Terrível. Aqui está. Claro que o que aconteceu ontem à noite em casa foi... Alguém brincando com a gente, mas... Tem outras coisas que... Sei lá, são... Diferentes. Quer saber o que aconteceu? Quero. A verdade é que... Eu não sei. Ninguém sabe. É claro que sabemos o que houve, mas não o porquê. O Jay podia ser um idiota. Mas era o meu irmão mais velho. E eu o amo. O amava. Quando eles moraram em outra cidade, o Jay não era tão fiel a Erin como tinha prometido. Como pode imaginar, isso não caiu muito bem pra Erin. E ela resolveu se vingar dele. Ela também teve um caso? Com algum homem misterioso que ninguém conhecia. Ela nunca disse o nome dele nem quem era. Então o Jay sabia disso? Ficou sabendo. Acontece que todas as mulheres que ficaram com o Jay eram mais como troféus, sabe? Mas a Erin... A Erin se apaixonou mesmo. O Jay viu. Ela falou que foi uma coisa de uma noite só, mas ela estava aprontando, sim. A Erin projetou toda a casa do zero. Mas o Jay pagou tudo. Pagou cada centavo, sem perguntar nada. A verdade é que meu irmão amava aquela mulher demais. Eles também estavam se dando melhor. Eu não entendi se eles estavam se dando melhor ou o que aconteceu. Qual é o seu endereço? Eu estou na minha casa. Ele está... Olha, cá entre nós... O meu irmão não fez isso. É claro que ele era bravo, mas não era um assassino. E com certeza não teria se matado. Mas aí, de repente as câmeras deram problema, é isso? Tinha muitos detalhes na história que não faziam sentido. A polícia nem ligou pra nada disso. Não foi bem o assassinato de um homem branco. Eu não sabia que estava com visita. Ah, cara. Por favor, fala que torceu o pé brincando com o meu cachorro pra eu tirar um sarro da sua cara pra sempre. Acho que foi uma abelha. Uma abelha me picou. Uma abelha te picou? É. Tá ruim? Tá muito feio. Ah, olha aqui. Peraí, peraí. Tirei. Olha só. Ai, que grande. Tá tudo bem ou precisa amputar? Acho que vou pedir uma segunda opinião. Será que tá tudo bem com o Odd? Odd. Odd, vem cá. Odd. Ei. Nossa. Eu nunca vi ele desse jeito. Eu vou buscar água. Natalie. Natalie. Ah, desculpa ter incomodado. Não, não. Eu que peço desculpa por ter deixado você sem graça. É que a Claudia fala um monte pra mim de vez em quando, sabe? Ela gosta de falar bastante. Coisa normal de marido e mulher. Você sabe como é, né? Então, você tá tendo algum problema com a casa? Eu posso ter ouvido um pouco mais do que eu deveria. Eu sei que não deve ser nada. É, eu acho que por causa de tudo que aconteceu, a Claudia pode ter sido um pouco impulsiva. Se tiver com dificuldades, eu tô disposto a negociar com você. Comprar a casa de volta. Por um pouco menos do que você pagou. Menos? É, por causa dos problemas eu sei que a casa desvaloriza um pouco. Bom, obrigada pela oferta, mas... Acho que não podemos fazer isso agora. Desculpa atrapalhar vocês. Você e o seu marido se aproveitaram de uma mulher que não está muito bem na cabeça. Tudo que ele deixou pra ela foi aquela casa. E vocês dois tiraram isso dela como se tira um doce de uma criança. Pensa no que eu disse. Kevin. Ei, 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 calma aí. O que foi? Oi, eu sou a Ivory, colega de classe do Kevin. Te falei dela há algumas semanas. Verdade. Eu devo ter esquecido. Bom, eu vou indo. Tchau, amigo Melhoras. Legal te conhecer. Te vejo na aula. Tá, valeu. O que foi? Muito bem. Vamos conversar. Analisamos o sangue do Odd e eu vou ser bem sincera com isso e o estado dele. A situação não é boa. O quanto não é boa? O sangue dele apresentou traços de uma toxina forte que está piorando a saúde dele. Pode ser por causa de algo que o cachorro ingeriu sem querer. Mas o problema é que o coração dele está parando. E existe tratamento pra isso? Na verdade, só prolongaria a dor. Levem o tempo que quiserem. Conversem sobre isso. Que lindo, querido. É... É... Esse barulho é um dos. Que lindo do que se vê. Então, olha só o que ele assiste. É... 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 Como você não me falou uma coisa assim? Eu só não queria causar nenhum problema. E eu te falo que você deu uma encada com isso, Nath. Esse acordo podia mudar tudo. Eu não estava em posição de recusar. Eu já tinha assinado a papelada, mas eu juro que eu não sabia de nada. Você está encontrando ele? É só trabalho. Tem uma cidade inteira cheia de pessoas e você precisa trabalhar com ele? É isso mesmo, tá? Eu preciso. Eu não tenho escolha. Besteira. Escolheu o seu trabalho. Em vez do que eu sinto, em vez do casamento. Não, isso não é verdade. Ele só está querendo te comer, Nath. Não, não é nada disso. Não foi o que falou da última vez? É. Eu lembro disso muito bem. Ah, caramba. Kevin, eu juro por Deus. Tá bom, calma. Não se mexa. Kevin, o que a gente vai fazer? Pega o telefone para ligar para a polícia. Meu telefone não está aqui, Kevin. Meu telefone sumiu. Tá bom. Se acalma. Kevin, Kevin, não me deixe aqui sozinha. E depois que foi para a cozinha, você não ouviu mais nenhum barulho? Nem o porta abrindo. Nada. E não tem uma descrição. Não tinha ninguém lá para poder descrever. Ó, eu só quero te ajudar a lembrar. Tá bom. Vou escrever um relatório. Se lembrar de alguma coisa, por favor, pode me ligar direto. Tem mais uma coisa. Nath. Eu agradeço se você não fizer eu parecer uma maluca. Eu estou tendo uns... Pesadelos. Tem um homem que é... Magro, alto e pálido. Dentro da casa? Sim. Eu juro para você que eu vi ele. Ele rastejou até o corredor e aí me atacou. É. Então, você quer dizer que um homem pálido rastejou no corredor e te atacou? E não pensou em comunicar isso? Não, porque como o Kevin disse na época, eu achei que fosse só um pesadelo. Mas daí as coisas começaram a sumir e aparecer em outro lugar. Ele colocou uma bola de tênis em cima da minha cama. Tá, então ele colocou uma bola de tênis... ...na sua cama. Não, a bola de tênis estava debaixo da cama. E eu não consegui alcançar, então eu fui buscar uma coisa e quando eu voltei, ele tinha deixado na minha cama. Tá bom. Tá bom. Homem branco, alto, bola de tênis, corredor. Anotado. Vamos entrar em contato. Ah, achamos o seu telefone na cozinha. Obrigado. Espero que saiba como isso fez a gente parecer maluco. Olha, quer saber, Kevin, sua esposa fala com o policial... ...dizendo que não se sente segura, que tá apavorada. E a sua resposta é essa. Alguém vandalizou a nossa casa, Kevin. Você não acha que existe a possibilidade de alguém estar invadindo a nossa casa? Não pra mexer em bola de tênis, nem na chave da casa. Não. Tá bom, eu só quero te lembrar que eu não fui a única que ouviu... ...seja lá o que esteve em nossa casa hoje, tá bom? O que? O que quer que eu faça, Nett? Eu não sei, Kevin. Nós temos uma casa cheia de câmeras. Poderia começar daí. Você sabe o quanto tem que gastar pra arrumar isso? Sei, eu acho que menos do que o enterro... ...quando alguém matar a gente dormindo. Tá bom, pode parar com todo esse drama. A gente precisa comprar um carro novo... ...no lugar desse alugado que tá custando uma fortuna. Não podemos gastar tanto agora. Bom, então, depois que fizer o login... ...vai poder controlar a fechadura de qualquer lugar da casa. No vermelho, tá trancada. E no verde... ...é simples. Tá tudo indo muito bem agora... ...mas se você tiver algum tipo de problema, é só ligar pra gente. Se o problema persistir, pode ter que substituir o sistema inteiro. Bom, eu pedi uma vitrine de amostra... ...com 15 peças adicionais até o dia que eu voltasse. Eu sei. E então? Duas semanas depois, eu só... ...tenho metade disso? Eu sei. Como pessoa, eu entendo a confusão que sua vida está agora. Mas como sua chefe... ...eu te avisei no que ia se meter. Eu nem sei o que dizer. Você não imagina como eu tô... ...envergonhada. Eu vou dar um prazo maior. Uma semana. Combinado? Sim. Eu preciso ver a mulher que esteve aqui nesta sala da primeira vez. Aquela mulher estava com a vida nos eixos. Nem sei o que te falar, cara. Parece que comprou gato por lebre. Vocês viram a casa. É perfeita. E o preço que pagamos? Acho que pagou caro demais. Tanto faz. Vamos logo limpar isso aqui antes de anoitecer. Uma vez aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu conheci uma gata. Olhos bonitos, sorrisão. Até a personalidade era boa. Daí eu dormi com ela. E acordei no outro dia com clamídia. Era só propaganda enganosa. Como assim, cara? O quê? Ninguém acorda no outro dia com clamídia. Mas a questão não é essa. Não, é sim. Você vai contar uma história assim, os fatos importam. Como você sabe que foi ela que te passou clamídia? Claro. Ei, água. Ei, você não vai ficar de frescura agora, né? O trabalho tá puxado demais, né, princesa? Você causou isso. Eu causei. É, por isso que você não pode contar a historinha. Você quer ajuda? Não. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu tô indo mais rápido que eu posso, Nick. Mas a minha mãe apareceu em casa de repente. Eu tive que sacrificar o meu cachorro e... Eu sei. Olha, é que eles estão em cima de mim. Então, eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu posso ir... Não, não, não. Eu tô bem. Pode deixar. Eu fiz alguma coisa pra irritar você? Eu não queria falar disso, principalmente agora. Mas sim, já que tocou no assunto, você não pode mandar flores pra minha casa, Nick. Tá bom. É... Eu devia ter mandado flores? Não, as flores que você mandou. Eu briguei com o Kevin por causa disso. Nétola, espera. Eu... Eu não te mandei flor nenhuma. Nick, eu vi o cartão. Você assinou. Eu não sei do que você tá falando. Desculpa. Pediu pra me afastar e eu me afastei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que alguém tá tentando invadir a minha casa. Fica no 992 Hello Parkway. Qual seu nome e sobrenome? Nathalie Didget. Ai, meu Deus, por favor, manda alguém pra cá agora. Já mandamos uma viatura. Precisa ficar calma e continue falando comigo, tudo bem? Ok. Quantos intrusos tem aí? Eu não sei. Estão armados? Eu não sei. A senhora consegue ir para um lugar seguro? Já tô chegando. Estão a caminho, mas precisa me responder. Senhoras, tá me ouvindo? Sim. Me desculpa, eu... Eu me enganei. Então não precisa de um policial? Não. Eu só... Me desculpa. Nós tomamos um susto no começo da semana e eu tô muito nervosa. Se cuida, tá bom? Tá. Ai, meu Deus, vai, 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 vai. Emergência, qual é o problema? Eu, eu, eu preciso de alguém aqui agora, por favor, 992. Hello, Parkway, tem alguém na minha casa. Recebemos uma ligação desse local dizendo que não precisavam mais de ajuda. Eu mudei de ideia, eu preciso de alguém aqui agora. Eu não sei quantos são, eu não sei se estão armados, eu só sei que tem alguém dentro da minha casa. Consegue ir para um local seguro? Oi, Natch. Oi, Natch. Natch. Não, 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 não. Como ela tá? É, ela tá bem, mas tá machucada e pode ter uma fratura. Tá legal. Acharam ele? Ainda não. Não vamos dormir aqui essa noite. A polícia olhou a casa inteira. Eu não quero saber se vão ficar na viatura aqui na frente a noite toda. Eu não vou dormir aqui depois do que aconteceu. Você não acredita em mim? Acredito que viu alguma coisa. Não, você não acredita que alguém entrou mesmo na casa. E o meu telefone, Kevin? Como explica aquelas fotos nele, hein? Talvez seu amigo Nick tenha tirado. Uau, sério? Ah, eu falei... Talvez. Tá, você mesma falou que os horários são de quando você ficou sozinha em casa. Eu vou dormir num hotel essa noite. Com que dinheiro? O cartão chegou no limite. O pagamento da casa vem-se semana que vem. Natch, será que dá pra parar? Se estiver com ele, só fala pra mim. Senhor Dedet, é bom te ver de novo. Obrigado por vir tão em cima da hora. E eu só tô atrás de respostas. É, eu tô na mesma que o senhor. Nós vimos as imagens de segurança. Antes de olharmos, eu gostaria de repassar o depoimento da sua esposa se não tiver problema. Segundo o relatório da polícia, sua esposa viu um intruso. Ela foi pro andar de cima e trancou a porta. Então, de algum jeito, o intruso acabou no quarto com ela. Ela tentou fugir de novo. Mas tinha uma estante bloqueando a porta. Nossa equipe concluiu que a estante estava numa posição inconsistente com o retrato dela. Senhor Dedet, pelo que consegue se lembrar, esse relato é consistente com o que acredita que aconteceu? É. Tá bom. Em nenhum momento, a gravação registrou outra pessoa. Nem no corredor. Nem na entrada. Nem na escada. Senhor Dedet, ninguém entrou, nem saiu da propriedade. Até sua esposa se jogar da janela. Eu não estou inventando. Eu não falei isso. É, mas foi o que deu pra entender. Kevin, por que mais me diria pra voltar a tomar remédio? Tá bom, vamos parar um pouco. Natalie, gostaria de esclarecer que ninguém nesta sala está sugerindo que você inventou nada. Acredita em mim, tá bom? Eu sei o que isso parece. Mas eu sei o que eu vi. Eu não estou alucinando. A gente não devia ter se mudado pra aquela casa. Mas mudamos. Então... Então vamos vender. Depois de tanta atenção que levou pra lá? Que... Nós... Que nós levamos. É. Podemos vender de volta pra Cláudia e pro marido. Tá, eu falei pro Robert e ele disse... Peraí, você falou com o Robert? Quando? Quando eu fui pedir informações da casa pra Cláudia. Olha, eu tinha motivo pra me preocupar. Você foi incomodar eles sobre ser assombrada por vai-saber o quê? Num lugar em que o familiar deles foi morto. Eu não sei, Kevin. Por que você está tão preocupado com o que todo mundo pensa, menos eu? Eu não entendo como que eu sou a vilã se eu estou tentando proteger a gente. Você não tem limite, Natalie. Esse é o problema. Você faz o que dá na cabeça e não liga pro que os outros sentem. Esperaí, o que eu sinto, Kevin? Você nunca pareceu tanto com a sua mãe, sabia? Você é um idiota de merda. Por que você tem que falar uma coisa dessas? Ah, é, tá bom. Pode sair andando como você sempre faz, porque você é um puta covarde. Kevin. O que foi? Kevin! Kevin, ai meu Deus. Alguém me ajuda! Alguém liga pra emergência! Kevin, meu amor, me desculpa, me desculpa, por favor. Tá tudo bem. Alguém liga pra emergência! Senhora Dedich. Ele está lúcido e não há indicação de perda de memória ou algum outro problema físico. Ok, e o que aconteceu? Podemos sentar, por favor? A senhora já ouviu falar de uma coisa chamada Nério? Não. É um agente tóxico letal. E eu estou perguntando por que encontramos traços dele na corrente sanguínea do seu marido. Quando consumido em pequenas doses por um período de tempo prolongado, pode levar a problemas de saúde, como vômito ou fraqueza muscular, até ataques e arritmia cardíaca, que às vezes é confundida com parada cardíaca. Faz ideia de como isso foi parar no sangue dele? Eu quero ver o Kevin. Eu não posso permitir isso agora. Ele é meu marido. Como assim você não pode permitir? Eu entendo, senhora Dedich, mas ele está com a polícia agora. Então, por favor, sente-se e aguarde. Não, eu estou do seu lado, Nathalie. Mas não parece que está. Eu só estou tentando entender. Segundo o relatório médico do Sr. Dedich, ele foi exposto a essa substância por um bom tempo. Por que eu tentaria matar o meu marido depois de me esforçar tanto para reconstruir o nosso casamento? Ah, talvez porque esse cara Nick Scott voltou para a cidade. Aí decide ter uma vida com ele, jovem, bem de vida, boa pinta. Sem falar que ele está financiando o seu carreiro. Eu amo o meu marido. Pode ter um desequilíbrio químico no cérebro. As imagens da senhora correndo de um intruso invisível dentro de casa... Tem alguém na minha casa. Talvez seja porque você se deu conta de que seu marido nunca vai te perdoar. Ah, vai encerrar nossa conversa? Se eu não vou ser presa, eu gostaria de voltar ao meu trabalho. Fica à vontade. Eu acho que estou melhor do que ontem. Ah, eu vou fazer um jantar para a gente hoje. Tem algum pedido especial? Vou ter que fazer o trabalho de novo. Com a Avery? É. E acha bom se esforçar tanto assim? Você acabou de sair do hospital. Vale metade da nota, então eu não tenho muita escolha. E o tempo está acabando. Não quero que ela faça tudo sozinha. Não vai levar o seu almoço? Não, eu não estou a fim de almoçar. Vou comer pouco. Tchau. Tchau. Oi, posso ajudar? Desculpa. É que você é uma mulher tão bonita. Acho que tocou na casa errada. Você gosta de ir direto ao assunto, né? Eu vou pedir para ir embora. O que está acontecendo? Caramba, então você gosta de brigar, né? Eu queria que você tivesse divertido para facilitar as coisas para mim. Ah, que merda! Pare! Você não vai me acertar mais. Tenho boas notícias para vocês. Identificamos o seu agressor. Travis Murray. As câmeras gravaram ele observando a casa pouco antes de atacar. Ele pode ter observado a casa de vocês por um bom tempo. E o que a gente faz agora? Chama um advogado? Presta queixa? Não exatamente. Nós não podemos mantê-lo sob custódia. O quê? Nós temos uma investigação que conseguiu informações que inocentam o Travis de qualquer acusação. Como assim? Ele invadiu a nossa casa. Robert Sorrentino, o homem que vendeu a casa onde vocês moram hoje. O que ele tem a ver com tudo isso? Sorrentino foi preso hoje, faz duas horas. Ele assumiu o envolvimento. O que você está dizendo? Que ele mandou um cara estranho atacar ela na nossa casa? Nossos investigadores descobriram uma postagem online no histórico de busca de Travis Murray. Ela cita o nome da senhora Dedit além de uma foto retirada de uma rede social. Eu prefiro ser pega de surpresa. É. Era um anúncio pessoal numa página se fingindo passar pela senhora Dedit como uma dona de casa solitária insatisfeita. Com fetiche por sexo submisso espontâneo de preferência com estranhos. Sorte que os investigadores conseguiram rastrear o endereço de IP até o Robert. Ele também admitiu ter postado outro anúncio que provocou vandalismo à sua casa. Além das assinaturas das revistas, o senhor Sorrentino diz que não queria fazer mal. Só queria assustar vocês esperando que desistissem da compra. E quase fez a minha esposa ser estuprada. e apanhar. Ela está tão traumatizada que não consegue dormir em casa. Ele matou o meu cachorro envenenado e tentou fazer a mesma coisa comigo. Oh, espera aí. Espera aí, senhor Dedit. Até agora, o senhor Sorrentino alega que jamais entrou na propriedade. Ele diz não ter ciência dos outros ataques contra a sua esposa e nunca teve contato com um nério. Não brinca. É claro que ele ia negar tudo. Fraude é uma coisa, mas tentativa de homicídio. Você vai acreditar nessa bobagem? Eu entendo e nossos homens estão trabalhando sem parar para ele confessar. Ele vai ficar preso pelas acusações que assumiu responsabilidade. Você falou que tinha notícias boas. Eu tenho. Conversando com ele, temos motivos para acreditar que tem um certo nível de envolvimento na morte dos antigos proprietários. Como assim? O Robert fez muitas dívidas sem o conhecimento da senhora Sorrentino. E a casa de vocês, deixada a ele pelo cunhado, era o único recurso financeiro que ele tinha. Eu devia ter te escutado. Desculpa. Eu só estava me enganando para acreditar que se eu esperasse bastante, você mudaria de ideia. mas nós dois sabemos que você nunca vai confiar em mim de verdade. Não totalmente. eu acho que a gente devia falar de separação. Pelo menos por um tempinho. não. Isso vale metade da nota, não vão dar bobeira, precisam conversar, conversem comigo, eu fico aqui depois da aula. Tem gente que já sabe disso, eu sempre falo isso, nem sei porquê, mas vocês sabem disso. Tchau. 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 Kevin Vai pra casa Pelo amor de Deus, Nathalie Fica de boa Eu odeio essa merda de caça Alô? Oi, como você está? Bem Estou indo pra casa agora Onde você está? Você me falou pra não ir pra casa, então... Quando? Quando me mandou mensagem Não, Kevin, eu não mandei nenhuma mensagem Eu estou vendo as mensagens enviadas agora mesmo Posso mandar um print da tela, se você quiser Não, eu vou para a casa Pensando em uma hora Eu não vou para a casa Não vou para a casa Eu não vou para a casa E a da casa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quem é você? Sim. As minhas fotos... É você? Não, 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 por favor, não faz isso comigo, não faz! Eu só quero falar com você, tá bom? Ela trouxe você pra cá, não foi? A Erin. Ela queria você aqui com ela. E você a amava. Depois de tudo que você abriu mão, ela ainda escolheu ele, não foi? Eu acho horrível ela ter te escondido aqui. Você não merecia isso. Não. Eu... Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Espera, espera. Deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar a matar ele. Eu te ajudo a fazer isso. E vamos ficar aqui pra sempre. Ele não me ama mais. Eu tô cansada de ficar sozinha. Eu... Não, 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 não. Não, não, não. Exagerou na temperatura, Nath. Acho que o esforço romântico que conta, né? Ah! 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 Você tá aí? Eu gosto desse esconde-esconde sensual, mas o banho foi demais. Ei, tá dormindo? Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.